Atletas Olímpicos e Paralímpicos que representaram o Rio Grande do Sul nos Jogos Rio 2016 foram homenageados com a medalha João Saldanha, distinção concedida pela relevante atuação em prol do esporte. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental emitiu licença prévia para dois empreendimentos da Eletro Sul, localizados nos municípios de Santa Vitória do Palmar e Guaíba. Resolver conflitos judiciais e extrajudiciais com diálogo é o objetivo firmado pelos poderes do Rio Grande do Sul no Protocolo de Cooperação para uma Política de Estado de Justiça Restaurativa e de Construção de Paz. Eu acredito que o Rio Grande do Sul também está fazendo no cenário do país com este propósito, vamos dizer, faz a sua parte. Ações que buscam transformar justamente a realidade social. Parceria histórica entre a Polícia Federal e os órgãos da Segurança Pública Estadual foi consolidada com a assinatura de um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de projetos e troca de informações. O Governo do Estado, através da Secretaria dos Transportes e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, assinaram um protocolo de cooperação que tem como objetivo desenvolver estudos e iniciativas que colaborem na melhoria logística e dos meios de infraestrutura e transportes do Rio Grande do Sul. Com foco no controle da circulação de mercadorias, a Receita Estadual deflagrou uma operação simultânea em rodovias de Campo Bom, Portão e Gravataí. Ao todo foram vistoriados 588 veículos, totalizando mais de 28 mil em impostos recuperados. 130 policiais militares passam a reforçar o policiamento no litoral norte gaúcho. O aumento do efetivo é parte da terceira fase da Operação Avante da Brigada Militar. Nós vamos ter aí, durante praticamente seis meses, um trabalho muito intenso para reduzir a criminalidade e a violência no litoral norte. Mais uma etapa no processo de alteração de nível para o magistério foi concluída pelo governador José Ivo Sartori, ao assinar documento beneficiando mais de 1.300 professores da rede pública estadual e 167 servidores de escolas. Nós estamos pagando o que nós chamamos de diferença de nível, que são as progressões que os professores têm direito pelo plano de carreira. No dia de hoje foi pago a progressão relativa a janeiro de 2015, hoje o governador vai assinar as relativas a junho de 2015, e no mês seguinte nós vamos pagar a de janeiro de 2016, e no mês seguinte a de junho de 2016 vamos colocar em dia. Foi um esforço muito grande que o governo do estado fez, no sentido de pagar essa dívida que tinham com os professores. A 82ª Expofeira Agropecuária de São Gabriel foi aberta oficialmente no Parque de Exposições Assis Brasil. O governador em exercício José Paulo Cairoli prestigiou o evento e acompanhou o desfile dos animais campeões. Considerada a maior feira de rústicos do Rio Grande do Sul, a abertura da 74ª edição da Exposição Agropecuária de Alegrete contou com a presença do governador em exercício José Paulo Cairoli. O governador José Ivo Sartori, acompanhado de secretários de estado, parlamentares e empresários, chegou à Alemanha para uma série de agendas políticas e técnicas. A finalidade da missão é mostrar o potencial e as oportunidades do Rio Grande do Sul. A primeira agenda da comitiva aconteceu em Erfurt, na região da Turíngia.